O Bumbla quer falar mais, eu preciso falar mais uma coisa, silêncio, eu sei que minha namorada está em Moscou assistindo isso, olha ele... Quem diria que em novembro de 2021, em um dos dias mais felizes da vida do Bumbla, logo após ele junto da Natus Vincere e Garça, o primeiro Major de CSGO, isso, no caso, um pedido de casamento ao vivo, que era para ser o início de uma nova linda fase de sua vida, em pouco tempo, se tornaria um pesadinho. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, aqui no canal Pachorro 1337, rapaziada, um vídeo 100% informativo, eu quero contar para vocês tudo o que estão falando na internet sobre o Bumbla, sobre a sua ex-esposa, o que os pro-players, o que seus colegas estão falando sobre, eu não quero ganhar nada em cima desse vídeo, inclusive eu estarei o desmonetizando, a minha única intenção aqui é repassar todas as informações em ordem cronológica para vocês entenderem o que está acontecendo, e agora que todo mundo já sabe exatamente o que aconteceu, eu acho que é importante a gente falar disso, principalmente para que você, que está vendo esse vídeo, por exemplo, nunca caia em um golpe como esse, isso serve tanto para homem quanto para mulher, o vilão dessa história não é um homem, não é mulher, o vilão dessa história é o lado tóxico do relacionamento, Bumbla e Lee Quinn, um profissional do CS, uma atriz pornô e uma mancha na história do CSGO. CSGO.net, esse mês, utiliza o cupom M9 para ganhar 40% de bônus na hora do depósito e participar do sorteio de uma WP Medusa com vários adesivos do Fallen e também várias facas M9. Domingo 7 de novembro de 2021, final do PGL Major Stockholm, Nave vs G2. A Nave, grande favorita, venceu o torneio, Simple, Bumbla, Beach, Electronic e Perfecto ganharam aquela final por dois mapas a zero e, na hora da comemoração, Bumbla pega o microfone e faz um discurso, até então, muito fofo. Bumbla pede sua namorada em casamento. O Bumbla quer falar mais, eu preciso falar mais uma coisa. Silêncio. Minha namorada está agora em Moscou. Eu sei que minha namorada está em Moscou assistindo isso. Você quer me casar em Liga? Olha, ele pediu a namorada em casa da venta, olha ele, cara! Olha, olha você! Que legal! Naquele momento, ninguém conseguia prever o destino trágico que esse pedido de casamento teria. E muitos também nem sabiam quem era essa suposta namorada do Bumbla. Dias depois, foi revelado na internet que Bumbla iria se casar com Angélica Yezyeva, mais conhecida na internet como Lee Quinn, uma ex-atriz pornô que continuava trabalhando com conteúdo adulto na internet. Até aí, rapaziada, não temos que nos envolver se o Bumbla sabia disso. E mesmo assim, decidiu ter um relacionamento com ela, é problema 100% dele. Ele sabia disso, ele tomou a decisão e quem somos nós para julgar. 4 meses após o pedido de casamento, no final de abril desse ano de 2022, Bumbla se divorcia da esposa. E quem anunciou o término foi a própria esposa do Bumbla, a própria Angélica, por meio do seu canal pessoal no Telegram. E esse mesmo canal causaria todo um problema pouco mais de um mês depois. Enfim, em abril, pelo Telegram, Angélica anunciou que estaria se separando do Bumbla e que não pediria nenhum dinheiro de Bumbla no divórcio. Isso não surpreendeu muitas pessoas. Pouco antes do Major, né, que o Bumbla foi campeão, eles já haviam anunciado um término. Porém, muito que se especulou é que esse segundo término teve como talvez uma das causas o apoio da Angélica. Ela é uma pró-Rússia assumida. No início do mês, a Angélica entrou em uma polêmica com os fãs da Navi após postar em suas redes sociais uma foto com a bandeira da Rússia pintada no rosto. Em pouco tempo, essa postagem foi deletada, porém, os fãs da Navi perceberam que o Bumbla já não seguia mais a esposa. E pra quem não sabe, a Rússia está invadindo a Ucrânia. Com isso, muitas e muitas pessoas inocentes já morreram. O time da Navi, a Orgnatus Vincere, é ucraniana. No seu elenco, possuem três russos e dois ucranianos. Simple e Beat ucranianos. E com certeza, nesse exato momento, alguém vai comentar no meu vídeo qual é o problema de apoiar a Rússia. Bem, basicamente, nesse caso, você está apoiando aquele lado que está matando inocentes em troca de território. O que, na minha opinião, não faz sentido. Na verdade, é a opinião da grande maioria. E nesse caso da Angélica, é desrespeitoso. Afinal, seu esposo trabalha para uma empresa ucraniana junto de ucranianos que estão sofrendo e muito por conta dessa guerra. Após o final do Major Antiwerp 2022, vencido pela Faze em uma final contra a Navi, a organização Donatus Vincere anunciou que Bumbla não fazia mais parte da equipe e foi removido por altos riscos reputacionais ao clube. Abre aspas. Após o fim do PGL Major Antiwerp, o clube de esportes Navi excluiu Kyriu Bumbla Mikhailov do elenco ativo de CSGO. As razões da decisão estão associadas a elevados riscos reputacionais para o clube e não são frutos do seu jogo. Agradecemos o Bumbla por três anos na Navi. A Navi não deixou bem claro quais seriam esses riscos reputacionais, porém, na hora, todo mundo lembrou dessa história da esposa do Bumbla ser declaradamente pró-Rússia. Porém, dia 8 do 6, pouco mais de uma semana depois do Bumbla ser quicado da Navi, a grande merda acontece. Bumbla é acusado de vício em drogas e várias outras coisas pela ex-esposa. Na manhã do dia 8, última quarta-feira, o cenário internacional do CSGO amanheceu com uma baita polêmica envolvendo o Bumbla. Após mais um término, a Angélica Lequin publicou um vídeo dele cheirando um pó branco, além de algumas fotos íntimas. Ela postou tudo isso naquele Telegram e, rapidamente, as pessoas gravaram e printaram aquilo e mandaram para o Twitter. Com a repercussão disso tudo, o Bumbla rebateu, dizendo que as imagens são falsas e anunciou que entraria com futuros processos judiciais. Segundo a Lequin, o pó seria a mefedrona, uma substância que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, é utilizada na produção de uma droga sintética e provoca euforia, delírios, além de levar a dependência química de forma rápida, o que é muito triste. Enfim, após todos esses vazamentos, pelo Telegram, Bumbla disse o seguinte Quero continuar minha carreira se uma oportunidade pintar em qualquer time. Quero me desculpar com todos por verem isso. Acho que as pessoas certas vão entender quem se deve apoiar nessa situação e quem não. Prometo que não vou parar e vou continuar a jogar CS. Vamos ver o que vai acontecer agora, como os acontecimentos vão se desenrolar. Agora só quero dar um tempo disso tudo e processar, o que com certeza será feito, porque o que foi postado é completamente falso. E no Twitter, Bumbla se pronunciou da seguinte maneira Hoje me divorciei da minha esposa e fui chantageado com várias fotos e vídeos, além de um monte de informação falsa. Em breve vou entrar com processos judiciais. Muito obrigado pelo apoio e pela compreensão no momento difícil pra mim. Eu só penso o seguinte, rapaziada. Com certeza, se essa mina realmente chamasse o Bumbla, ela não divulgaria essas fotos, ela não divulgaria esses vídeos. Todo mundo sabe que dependência química é um problema e um problema muito grave que pode arruinar a carreira e a vida de qualquer pessoa. Se alguém que você ama está se tornando dependente químico, se alguém que você ama está entrando nesse mundo, você não filma e guarda pra você para algum momento utilizar contra essa pessoa. Se você faz isso, você provavelmente é uma pessoa má, uma pessoa que não tem uma boa índole. Se alguém que você ama encontra-se nessa situação, você oferece ajuda à pessoa, você vai atrás da família, de amigos, você não registra pra usar como uma arma no futuro. Pro Players e amigos de Bumbla se pronunciaram da seguinte maneira. Fala sobre o Bumbla, porra, rapaziada. O bagulho é que cada um cuidar da sua própria vida, hein. E a mina tá de sacanagem, hein. A mina tá de sacanagem. Vai expor o cara, porra. Tá de sacanagem. Vocês viram que dão a vida de vocês, que apertura a vida de outros na minha live. Poxa, porra, rapaziada. Eu sou um vítora sobre o Kyril, o Bumbla. Fico de Criança. Fico de Criança. Fico de Criança. Fico de Criança, porque... Fico de Criança. Fico de Criança, mas que ele fez um pouco pouco para mim. E eu hoje do que eu faço. E eu vou fazer um bom. Em blumo, Kyril é um bom jogador. E ele foi um bom. Mas realmente... E o cara de Criança postou. Para mim é um pouco pouco para mim. Então, ele postou na fome de car Razão, porra. Fotografia. Eu simplesmente não lembro. Eu não sei. Volta logo, Gordão. Volta logo porque você joga muito. Já escutou o relógio? Matou, 1x1. Umbla! Meu Deus, Umbla! Meu amigo! Meu amigo! Meu Deus, Umbla! Meu Deus, Umbla! Meu Deus, Umbla! Meu Deus, Umbla! Obrigado.